Música Aqui estamos com uma nova edição do programa Variedades em Foco. Nosso encontro de todas as semanas, aos sábados e às segundas aqui na TV Beltrão. Sempre trazendo até você alguns bons assuntos que marcaram a semana em Francisco Beltrão, no sudoeste e oeste do Paraná, em todo o estado do Paraná. Fique conosco a partir de agora. DB ConstruMax Serviços, fábrica de blocos, meio fio, lajotas para calçadas e paver. Economize até 30% de sua obra, rapidez, economia e durabilidade. DB ConstruMax em Marmeleiro, telefone 3525 1335. Rede de Pastos Panda, abastecimento, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Restaurante, lanchonete, loja de conveniência, sorveteria, panificador e sinuca bar. Você é a nossa diferença. Em Francisco Beltrão, Marmeleiro, Pato Branco, Santo Antônio do Sudoeste e São José do Cedro. Para garantir o pagamento do 13º salário dos servidores públicos estaduais do Paraná, o governo do estado anunciou cortes no setor de habitação. Com a medida anunciada, o governo pretende economizar mais de um bilhão de reais. Não é de hoje que o sinal de alerta está ligado. O próprio secretário da Fazenda, Luiz Carlos Raul, quando esteve na Assembleia Legislativa, já alertou. O governo precisa apertar os cintos. Para ele, grande parte da culpa é do governo federal, que não tem tratado o estado como deveria. O Paraná é responsável, adimplente, paga sua dívida em dia, o seu custeio, uma folha de 250 mil servidores. O Paraná honra todos os seus compromissos e ainda produz superávit para ajudar o Brasil a ter crédito internacional. Eu vejo o governo federal como o pai, a mãe e o estado, municípios, filhos e netos. Nós estamos sendo tratados como indigentes. Ao longo dos meses, o executivo tem anunciado cortes de gastos dentro da própria máquina administrativa. Os cortes são com diárias, viagens extras e possíveis coisas que estejam sendo consumidas de forma excessiva no governo, o que é natural que se faça esta contenção de despesas na máquina administrativa. Mesmo com tantos cortes anunciados, as dificuldades no Caixa do Estado têm tirado o sono de Beto Richa, que mais uma vez sinaliza com medidas de economia. Desta vez, a proposta é economizar mais de um bilhão de reais, principalmente em investimentos de habitação. Com esta medida, o governo quer garantir recursos indispensáveis como o 13º salário dos servidores. Para a oposição, os motivos das dificuldades do Estado são outros. Faz esse corte porque o governo gastou muito, gastou mal, não tem hoje recurso para pagar o 13º salário e está fazendo contingenciamento. É surpreendente que o governo que iniciou toda a sua gestão em 2011, com o discurso de modernidade, de gestão, de nova forma de gestão do Estado, de corte de gastos supércios, hoje tem que recorrer a um corte brutal nas suas contas, justamente porque não conseguiu fazer absolutamente nada aqui do que propria. E na última terça-feira, o governador Beto Richa determinou a divulgação dos salários dos servidores estaduais na internet a partir do dia 1º de agosto. Vencimentos de servidores ativos, inativos, pensionistas e ocupantes de cargos comissionados deverão estar disponíveis no portal da transparência a todo momento para consulta pela população. No site do governo estadual, a relação de salário e funcionários é divulgado, mas sem os vencimentos. Apenas o salário do governador Beto Richa é divulgado, mas em página diferente. Já o portal da Assembleia Legislativa do Paraná ainda está em construção e até agora nenhum servidor teve o salário divulgado. A promessa era que em 17 de julho o portal estivesse no ar, mas o prazo não foi cumprido. Uma nova data foi estipulada, 1º de agosto. O governador Beto Richa afirmou que servidores estaduais também terão os salários publicados no site do governo. Para consultar os nomes, será necessário digitar apenas o nome completo do servidor. O único órgão que cumpre a determinação e divulga os salários de todos os servidores é o Tribunal de Justiça do Paraná. Nesta segunda-feira, dia 5, começam as obras de construção da trincheira que ligará o bairro São Miguel à comunidade de Santa Bárbara, no trevo de saída de Francisco Beltrão para Foz do Iguaçu. A população beltronense e principalmente aqueles que moram na região da trincheira aguardam pela construção há mais de dois anos. Este é o canteiro de uma das obras viárias mais importantes de Francisco Beltrão. A trincheira que fará a ligação do bairro São Miguel à comunidade de Santa Bárbara, por baixo da PR-483, que liga Francisco Beltrão a Cascavel. A obra do governo do estado terá um custo total de quase 4 milhões de reais. É uma grande obra para Francisco Beltrão, uma obra que vai mudar toda a infraestrutura da entrada da cidade, beneficiando o bairro São Miguel, a estrutura do colégio agrícola, da UTF-PR, enfim, que vai dar aí a Francisco Beltrão uma cara nova na sua entrada, facilitando o trânsito e viabilizando, acima de tudo, essa locomoção das famílias, das pessoas que transitam pelo bairro São Miguel. Além de melhorar o acesso dos moradores do bairro São Miguel, a obra também irá facilitar o trajeto dos alunos até o colégio agrícola e o campus da UTF-PR. Essa obra é muito importante para toda a comunidade acadêmica da UTF-PR, visto que nós temos um fluxo em diário, não somente dos servidores, mas principalmente dos alunos, que por muitas vezes passou por dificuldades, principalmente nas épocas de inundação, que acabava cancelando aulas, enfim, e também para ter um acesso com maior segurança, maior facilidade. A obra deve ser concluída dentro de um ano e as 48 famílias que viviam aqui receberão casas populares na comunidade de Santa Bárbara. Eram 48 famílias que estavam sobre a faixa de domínio, que nós tivemos que criar o aluguel social para disponibilizar para que elas saíssem da faixa de domínio. Nós já reservamos um terreno, devemos comprar para fazer um pequeno conjunto através do programa Minha Casa Minha Vida, programa de habitação nacional, e acomodar. Mas essas famílias têm a nossa garantia, têm a minha palavra assegurada de que todas receberão sua moradia dentro do programa de habitação social para que sejam definitivamente acomodadas. A mobilização para a obra teve início em 2011, quando o DR fechou um acesso informal que havia entre a rodovia e o bairro, por ser um trajeto que oferecia riscos aos motoristas e pedestres. Porém, moradores do São Miguel não concordaram com a decisão do órgão estadual e reabriram o acesso. Então, o projeto da trincheira começou a ser idealizado, ainda na gestão do ex-prefeito Vilmar Rechembaque. Tomamos aqui as primeiras providências para a sua implantação, assinamos o primeiro convênio e agora a gente vê com satisfação sendo entregue a ordem de serviço, iniciando de imediato essa obra tão importante que vai eliminar um gargalo aí que vem preocupando bastante, especialmente em termos de segurança. Macari Móveis Móveis rústicos e planejados, comerciais e residenciais. Macari Móveis Rua São Paulo, 1460 Bairro Industrial Telefone 3523-6125 Francisco Deltrão Quer mudar de endereço? Mudanças Arco Sul faz pra você. Mudanças Arco Íris, agora é Mudanças Arco Sul. O mesmo comprometimento nos mais de 20 anos de serviço. Mudanças Arco Sul, a sua melhor mudança. 3523-1082 DB ConstruMax Serviços Fábrica de blocos, meio fio, lajotas para calçadas e paver. Economize até 30% de sua obra. Rapidez, economia e durabilidade. DB ConstruMax em marmeleiro. Telefone 3525-1335 Rediza Pneus Rediza Pneus, revendedora de pneus Michelin, carga e agrícolas. Toda linha de rodas para caminhões e recapagem Recamic. Com serviços de borracharia, alinhamento e balanceamento de caminhões. Rediza Pneus e recapagem Recamic. Avenida General Osório 509 Macango, em Francisco Deltrão. Telefone 3524-3747 A BR-277, que corta o Paraná de leste a oeste, é conhecida como Rodovia da Morte, por causa do alto índice de acidentes registrados. Apesar de ser a principal rodovia do estado do Paraná, poucos trechos contam com a pista duplicada. Um novo trecho deverá ser beneficiado com a duplicação nos próximos meses, conforme anunciou a concessionária responsável pelo trecho entre Cascavel e Matelândia. São 14 quilômetros que ainda dependem de aprovação do governo do estado. A BR-277 é a principal rodovia do estado. Ela corta o Paraná e por isso o fluxo de veículos é intenso. E intenso demais para pouca estrutura. Uma vergonha esse trevo aqui, tá? Sabia? Isso aqui deveria ser mudado já há muito tempo, já isso aqui. A duplicação é uma bandeira antiga. Uma luta de décadas que caminha a passos muito lentos, se contrapondo ao ritmo dos acidentes na pista. A 277 passa por Cascavel, pelo perímetro urbano. E muita gente precisa atravessar a rodovia e driblar o perigo várias vezes por dia. E por enquanto, a duplicação no trecho não passa de projeto. 9 quilômetros do Trevo Cataratas até a Ferroeste. No mesmo pacote, 5 quilômetros em Matelândia. Custo? 111 milhões de reais, 7 milhões e meio por quilômetro. É uma obra que passa por dentro de dois perímetros urbanos e gera uma necessidade de diversas transposições, segmentos de vias marginais e outros dispositivos auxiliares para que os pedestres possam também transpor a via. De forma que isso não traga algum problema, alguma situação anômala ao contrato de concessão. E a concessionária? A concessionária vai executar a obra com recursos próprios. E, em contrapartida, vai ser ressarcida de alguma forma. Com prorrogação do prazo de concessão, substituição de algum investimento já previsto, ou o que não se procura, o que não se almeja, é um aumento de tarifa. Este é o trevo de acesso a Juvinópolis. Por aqui passam, em média, 1.600 veículos por dia. De acordo com o projeto da concessionária, a intenção é transformar este entroncamento em viaduto. Este é um ponto considerado de atenção. Já o problemão mesmo é o trevo cataratas. E sobre ele, as notícias não são boas. O trevo cataratas, por enquanto, está fora dos planos. A obra aqui foi considerada complexa e cara demais. O trevo cataratas é um projeto à parte. Ele está sendo analisado. Ele precisa ser analisado em todo um contexto. Aqui está bem difícil esse trevo. Dá acidente todo dia. Eu creio que precisa sim, porque a gente passa aqui todo dia. A gente sabe qual é o sofrimento do motorista para passar aqui. Se o governo aceitar, se o termo de ajuste de conduta for celebrado e o contrato assinado, a obra promete andar rápido, em torno de 60 dias. Mas os motoristas já não suportam mais tanta espera. Faz tempo que já devia ter sido duplicado. Chega no horário de pico aqui, é 20, 30 minutos que a gente gasta para vir andar 2, 3 quilômetros. Bem complicado. Aqui se pega o horário de pico, o horário de rush aqui, se fica meia hora no mínimo. Está em análise um projeto de integração dos sistemas hidroviário, aéreo e rodoferroviário na região da tríplice fronteira entre Foz do Iguaçu, no Brasil, Cidade Leste, no Paraguai e Porto Iguaçu, na Argentina. O objetivo é criar um sistema que facilite o escoamento da produção dos três países e também criar um polo turístico naquela região. A ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu, no Brasil, à Cidade Leste, no Paraguai, foi construída nas décadas de 50 e 60. Hoje é considerada um gargalo pelo movimento intenso que registra todos os dias. A solução apontada? Uma nova ponte ligando os dois países. Foz do Iguaçu recebe centenas de milhares de turistas todos os anos. Isso reflete também cidades-chaves, como Cascavel, que está inserida no turismo da autovelocidade com o Autódromo Internacional. Isso quer dizer que o fortalecimento do turismo, aliado à logística, seria o ponto de partida. Seria, porque o atual projeto de uma nova ponte que ligaria Brasil ao Paraguai contempla apenas o desvio do trânsito pesado. Somando a Argentina, Brasil e Paraguai, ali na tríplice fronteira, são uns 800 mil pessoas. É a metade da população de Curitiba que é a maior metrópole do sul do Brasil. E temos apenas duas pontes para integrar todo esse... Porque não é só os 800 mil que vivemos ali. Também tem um milhão e meio de visitantes por ano nas cataratas do Iguaçu. E também temos quase mais de seis milhões de turismo de compra nas cidades de leste. E temos apenas duas pontes. E nós sabemos de que os portos já não estão dando mais conta. O Paraguai, os brasiguaios, os nossos irmãos brasiguaios lá no Paraguai, não tem mais lugar onde guardar a produção. Os silos estão cheios, abarrotados. E a fila de caminhões para tudo. Então, esse modelo está insustentável. Nós estamos em uma situação crítica. Precisamos repensar e pensar isso de maneira conjunta. No caso de Guaíra com o Paraguai, com o salto do Iguaírá, e Foz do Iguaçu com a Argentina, Brasil e Paraguai, o Paraná pode ser... O estado do Paraná, o oeste do Paraná e o sudoeste, podemos ser vanguarda no processo de integração do nosso continente. Pelo atual projeto, a ponte sairia do marco das três fronteiras. Nós entendemos como um movimento, que é o movimento Iguaçu, Águas Grandes, é um movimento, nós entendemos que... E estamos incorporando esse movimento, segundo a ponte Brasil-Paraguai, bimodalidade já, no sentido de otimizar os nossos recursos, as nossas potencialidades de forma conjunta. Para que a história não venha nos cobrar, nós conseguimos, através do Tribunal de Contas da União, reunir 21 graves irregularidades na licitação. Entre elas, a inconsistência dos estudos de impacto ambiental, a não consideração do aspecto turístico do marco da sexta fronteira, a localização pretendida para caminhões e cargas a menos de 300 metros do marco de fronteira, que, junto com as cataratas de Itaipu, conformam um dos mais belos e emblemáticos cenários do planeta. E seria uma aberração, e ainda compromete não só o pleno desenvolvimento, o pleno aproveitamento do potencial turístico desse lugar maravilhoso, como também compromete o pleno aproveitamento do potencial conjunto do polo turístico trinacional, na medida em que eles tentam descongestionar a ponte da Amizade e vão congestionar a ponte da Fraternidade. A alternativa é a proposta do projeto Iguaçu, a construção de um anel viário metropolitano trinacional, com o propósito de interconectar a bacia do Rio da Prata, o corredor ferroviário bioceânico, com três grandes aeroportos internacionais existentes na Tríplice Fronteira. Esse anel viário, que interligaria os três aeroportos e o parque turístico trinacional que nós propomos, no marco da fronteira, em vez de uma ponte de caminhões e cargas, nós propomos um parque turístico trinacional, com espaço para grandes manifestações cívicas, culturais, grandes festas da coletividade, grandes festivais, grandes feiras internacionais, um lugar para celebrações, não para caminhões. O anel logístico trinacional, que é a base do novo modelo, quer integrar de forma harmônica os sistemas hidro, aéreo e rodoferroviário regional. E isso transformará a Tríplice Fronteira em um grande centro de processamento, de importação e exportação do Mercosul. Assim, o tráfego de veículos pesados ficará separado do de veículos leves. E isso fará com que melhore o trânsito e o fluxo de turistas naquela região. O projeto Iguaçu inclui ainda a criação de um parque turístico trinacional entre a Argentina, Brasil e Paraguai. O ponto de partida é o prolongamento da rodovia das cataratas, em direção ao marco de fronteira, criando um eixo turístico que une Itaipu com as cataratas do Iguaçu. Nós, como sociedade civil, temos que definir que modelo de desenvolvimento nós queremos. E nós vamos convocar os nossos gerentes para que implantem esse sonho. Esse sonho que... Eu vi uma frase esses dias, se não nos deixarem sonhar, nós não os deixaremos dormir. Então, eu creio que esse poderia ser realmente um apelo para que a gente faça aos nossos líderes que comecem a ouvir a comunidade. porque já vimos que essa situação de manifestos a nível nacional, o povo está cada vez mais inteligente. Quando eu paro e penso assim, eu vejo, tipo, o avanço já. Nunca vi em outro lugar ou em qualquer outra escola dessa forma. Tenho desenvolvido bastante o meu inglês pela metodologia usada aqui e estou gostando bastante. Não me arrependi, foi a melhor opção que eu fiz na minha vida. Ah, legal! Achei muito divertido, né? Isso incentiva a conversação. É muito rápido. Rockefeller Language Center. Um verdadeiro mundo de vantagens em suas mãos. Ensilhei a capricho o meu pingo, Tô voltando pra minha vertente. Já faz tempo me acossa o anseio de abraçar os meus pais novamente. Vou beber água pura do poço, café preto do fogão a lenha, tom de milho do forno barreado, leite fresco e bem gordo da ordenha. Pela estrada me larga ou pachola, reviver o que deixei pra trás. Galopiando saudade e lembrança, estou indo rever os meus pais. Galopiando saudade e lembrança, estou indo rever os meus pais. Lembro o mate bem doce e o pinhão, em família num jeito antigo, o aconchego do colo da mãe, o mais terno e sublime abrigo. Não esqueço das rinhas de galo, lá no velho galpão de meu pai. Ai meu Deus, que saudade danada, de um templito que longe cê vai. Pela estrada me larga ou pachola, reviver o que deixei pra trás. Galopiando saudade e lembrança, estou indo rever os meus pais. Galopiando saudade e lembrança, estou indo rever os meus pais. Até vejo a velha pandorga, que nas tardes de outono eu erguia. No terreiro onde jogava bola, nem um fiapo de grama crescia. Vejo o tempo passar tão depressa, nos setembros de minha existência. Quem me dera ser guri de novo, com meus pais, na minha querência. Pela estrada me largo ou pachola, reviver o que deixei pra trás. Galopiando saudade e lembrança, estou indo rever os meus pais. Galopiando saudade e lembrança, estou indo rever os meus pais. Rediza Pneus, revendedora de pneus Michelin, carga e agrícolas. Toda a linha de rodas para caminhões e recapagem Recamic, com serviços de borracharia, alinhamento e balanceamento de caminhões. Rediza Pneus e recapagem Recamic, Avenida General Osório 509, Macango, em Francisco Beldrão. Telefone 3524 3747. Rede de Pastos Panda, abastecimento, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Restaurante, lanchonete, loja de conveniência, sorveteria, panificador e sinuca bar. Você é a nossa diferença. Em Francisco Beldrão, Marbeleiro, Pato Branco, Santo Antônio do Sudoeste e São José do Cedro. E agora no Variedades em Foco, a segunda parte da entrevista com Alberi Agnoleto, presidente da Sociedade Rural de Francisco Beldrão. Estamos trabalhando, faz poucos dias que nós assumimos, digamos faz um mês, um mês e pouco. Estamos organizando e vendo as partes do associado, reorganizando o quadro social para que nós possamos ter um número de sócios maior, para que possamos também ter condições de fazer grandes leilões e também quando nos procuram para fazer parcerias, nós estamos aptos a fazer. E com isso nós, aos poucos, vamos organizando a cidade rural da melhor maneira possível. Nossa região engloba, digamos, aproximadamente 27 municípios que trazem bezerro na nossa região aqui. E tem bezerros de alta qualidade, alta tecnologia. Hoje o bezerro industrial é o que tem mais procura. E nós aqui temos o privilégio que temos bastante criadores que estão, cada ano, sempre se imbuindo e melhorando o seu plantel. Nós, agora em agosto, início de setembro, dia 1º de setembro, nós temos o leilão de touros, onde vamos trazer touros com a genética já avançada para que nós possamos vender aos criadores para que eles possam melhorar a sua genética. É hora de falarmos em esporte. Variedades em Foco apresenta o Comentário Esportivo com Luiz Carlos Baggio. Nesse final de semana acontece o clássico do Sudoeste, o nosso Grenal aqui do esporte regional, Pato vs. Marreco. O jogo acontece hoje à noite lá no ginásio Lavardão, em Pato Branco, que é o primeiro confronto dessa segunda fase. Depois haverá um jogo dia 14 de setembro entre essas duas equipes novamente. Os dois times voltam a se encontrar aqui no ginásio Lavardão. O momento é levemente favorável ao Marreco. O Marreco vem de uma grande vitória sobre a equipe do Maringá. O Maringá que faz uma bela campanha na Liga Nacional, é o líder do seu grupo na Liga Nacional e acabou sucumbindo diante do Marreco nessa semana, na quarta-feira, no ginásio Lavardão. Um belo público apoiando a equipe e o Marreco saiu perdendo, foi lá, buscou empate, virou e venceu o jogo por 3x1. Uma grande vitória. Dessas vitórias que dá moral para a equipe. Por isso, espera-se que hoje à noite o empate branco, mesmo sabendo da pressão, mesmo sabendo que lá é muito difícil, lá a torcida fica bem em cima realmente e é claro que lá tem todo esse componente emocional. Nós esperamos que os nossos jogadores tenham mais tranquilidade, porque na primeira fase o Marreco perdeu lá em Pato Branco e agora esperamos que nessa noite seja diferente. E por falar em Grenal, nós teremos Grenal neste domingo, o primeiro Grenal que acontece na Arena do Grêmio. É um jogo histórico, é uma nova fase desses confrontos tradicionais do futebol gaúcho. Inter e Grêmio que vem de derrota. O Inter perdeu o seu último jogo de uma forma até humilhante para o Náutico, que era a Lanterna. O Inter perdeu por 3x0 e o Grêmio vem de derrota para o Corinthians. Vamos ver então qual vai ter mais forças para se recuperar dessas derrotas e iniciar uma fase de recuperação, iniciar a reabilitação nesse Grenal que acontece neste domingo no estádio do Grêmio. E assim chega ao final mais uma edição do programa Variedades em Foco. Obrigado pela sua companhia. Voltamos a nos encontrar sempre aqui na TV Beltrão aos sábados meio-dia e meia e às segundas sete e meia da noite. Uma ótima semana para você. Tchau, 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 tchau.